Veja só esse outro caso, uma mulher invadiu um prédio e fez a limpa nos apartamentos. A ladra foi flagrada pegando celular e outros eletrônicos. Será que ela não vai perceber que tem uma câmera bem em frente ali, ó? Que cara de pau, ó! Dani, você acha que ela vai perceber ou não? Ai, peraí só, eu acho que não. Ela tá tão focada no roubo que ela nem viu e a câmera tá na altura dos olhos dela. Ou é uma câmera que tá escondida, né? Algum objeto que a pessoa não vê, ó. Entrou no quarto, tá olhando o que tem de valor ali, já pegou um celular, já botou dentro da bolsa. Cara de pau, né? Demais, Dani. Saiu da cozinha, foi pra sala, foi pro quarto. E olha, não viu a câmera ainda, ó. Gente, ela vai embora sem ver. Gente, não acredito. Encheu a bolsa, ó. Falou, eita, me dei bem. É hoje. Olha lá, tá pertinho da câmera. Agora não tem como não ver, ó. Ó, ó. Não é possível. Ai, meu Deus. Ela viu, Dani? Viu. Ela viu que tava sendo filmada. E agora, minha filha? Entrou em pânico. Ó, apagou a luz. Mentira. Ah, mentira, Dani. Não, ela não fez isso. Explica o que aconteceu aí, vai. Ela viu que tava sendo filmada, apagou a luz e foi devolver os itens que ela tinha roubado? Exato. Não. Acontece que... Vai levar a luz de volta. Não, acontece que a luz, ô Dani, é aquela infravermelha. Ou seja, ela filma mesmo no escuro. Ó, devolveu tudo. E capaz que se explicou, né? Não, eu só vim ver se tava no lugar. Fui fazer uma limpeza na casa. Jesus amado. Só que o seguinte, nessa câmera... Na casa que tinha câmera, daí ela não levou nada. Mas você acredita que ela entrou nos vizinhos que não tinha câmera e acabou roubando roupas e notebooks, ô Dani? É, porque quem é cara de pau, né, Darius? Não é cara de pau. Ah, vai concluir. Quem é bandido, é bandido, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Os moradores não sabem até agora como essa mulher conseguiu entrar no prédio. A mulher tá sendo procurada pela polícia de Fortaleza. Posso te falar? É um amigo nosso aqui, o Harry. Ele achou umas câmeras baratas na internet, porque ele tem lá os pets e ele gosta de ficar monitorando. É uma boa. É. Eu acho que é um investimento que vale. Eu já falei, pra motorista de aplicativo é como se fosse obrigatório. Pra sua segurança e pra segurança do passageiro. Você vê que é uma casa simples, às vezes pagou 100 reais pelo sistema de câmera e pelo menos inibe um pouco a ação. Você vê que... É, nesse caso funcionou. Ia sair muito mais caro se tivessem levado o celular. Ela ficou arrependida, falou, ixi, Mari, fui eu não, vou devolver tudo aqui, vou apagar a luz que ninguém vai ver. Deus tá vendo, querida. Deus tá vendo e agora o morador também. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.